O Senado está fazendo isso, fazendo esse trabalho de levar um debate nacional de diversos temas, estou debatendo agora a reformulação do Código de Processo Penal. Por que é importante dizer isso aqui para vocês? Porque o Código de Processo Penal é o código que trata de todo procedimento penal, desde a hora do inquérito até a hora que o juiz dá uma sentença. A nossa criminalidade hoje está relacionada à impunidade. É a pessoa que comete um crime que não é punida. Quando não é punida, incentiva essa pessoa a cometer um outro crime. Então nós vamos reformulando o Código de Processo Penal para que ele seja um instrumento de combater a criminalidade. É a forma que eu tenho como senador de dar a minha contribuição na política de segurança pública do Brasil e na política de segurança pública do Estado da Espírito Santo. Lá no Senado nós vamos debatendo as questões que envolvem a crise econômica, a questão ambiental das mudanças climáticas. Nós temos temas que é de interesse nacional e ao mesmo tempo estou aqui discutindo com o governador, com os prefeitos, a questão do pré-sal. Vocês estão acompanhando a questão do pré-sal. É importante que vocês possam estar acompanhando quem interfere e influencia a arrecadação do Estado da Espírito Santo. Nós estamos debatendo esses temas e nós estamos fazendo aquilo que a população nos pede para fazer, que é trabalhar no fundo. Então eu queria deixar aqui o mandato à disposição, integramente à disposição. E quando a gente pega a tarefa de fazer, a gente faz, a população começa a pensar em outra tarefa para você. Antes de acabar uma, a pessoa vai se pensar em outra. Vou repetir de novo aquela história de alguém que tem uma empresa e colar com alguém que está fazendo serviço. Está fazendo serviço, essa pessoa está fazendo bem efeito. Quando surge uma outra tarefa, esse dono da empresa está em casa. Não, vem em casa, deixa você sair com outro. Cuidar e você vem aqui, cuidar desse outro assunto aqui. Porque esse outro assunto aqui tem muita importância também e tem que ter gente com capacidade para fazer. Então eu estou fazendo esse trabalho, mas a população começa a me pedir para ser candidato a governador. Está sendo me pedir para ser candidato a governador. Estou no decorrer do meu mandato. Mandato de senador são oito anos, vocês sabem disso. Posso disputar o mandato no meio do mandato, não tem problema nenhum. Não perco o mandato se eu disputar o mandato. Por exemplo, o governador Paulo Arfumbe disputou o mandato no meio do mandato. Ele foi eleito governador no meio do mandato dele como senador da República. Então muitas pessoas, querem que eu seja, muitas pessoas têm conversado comigo porque eu tenho sempre candidato a governador. O meu partido tem que conversar comigo porque eu tenho sempre candidato a governador. companheiros que estão aqui, que nós queremos que sejam candidatos a deputado estadual, no caso do Piriel, da Sandra, do Bois, que são candidatos a deputado estadual, que a gente quer que seja, ou deputado estadual, no caso do Sérgio, no caso do Ricardo Conde. Essas pessoas têm que ser, tudo bem, eu sou candidato, mas você também tem que ser candidato, governador. Então vamos discutir nesse assunto, alguns trataram desse assunto. Essa reunião não é para discutir esse assunto. Na hora que for discutir a questão eleita, nós vamos vir aqui fazer uma reunião no bairro da Frenha, na Cânia de Maruí, para que a gente possa aqui pedir a atenção de vocês com relação ao nosso projeto. Mas eu disse ao meu partido o seguinte, construam uma proposta para o Estado. E o partido está construindo uma proposta. Porque se alguém quer fazer um serviço, tem que ter uma ferramenta para fazer esse serviço. Se alguém quer ser candidato a governador, tem que ter uma proposta para apresentar para a população. Capixá, não dá para achar que vai ser governador só pelo apoio que tem do presidente da República, do governador do Estado, dos prefeitos, ou de liderança. Para ser candidato a governador, tem que se comprometer com a proposta. Então meu partido está concluído na elaboração de uma proposta. Eu estou com um nome que, graças a Deus, e ao trabalho, a minha história, ao carinho que as pessoas têm comigo, o nome tem uma boa passagem da população. O nome é que se chama, as pessoas têm respeito, o trabalho que a gente faz no cenário. Eu fico muito feliz com isso. E pedi o partido para discutir alianças. Então nós vamos nesse caminho. Acho que nós conseguiremos atender a todas as exigências que precisa para ser candidato a governador. Então nós estamos no caminho da decisão. Se a gente tomar a ordem de uma decisão final, nós faremos para vocês. Vocês já podem ir avaliando essas questões. Mas como hoje eu vim aqui para tratar da questão do mandato, eu queria ficar muito mais preso ao debate do mandato do Senado, para que a gente possa cumprir um papel para as tarefas que nós temos lá. Tem uma tarefa do pré-salto, como eu disse. Tem uma tarefa do aeroporto de Vitória, que a gente está conseguindo encaminhar para resolver. Tem uma tarefa da dragagem do porto de Vitória. Tem uma tarefa dos investimentos do município de Vitória. para a cidade de Vitória, para a cidade do estado de Rio de Janeiro. Então eu queria ficar muito ligado às questões do mandato. E dizendo a vocês que nós estamos no caminho para que a gente possa apresentar como alternativa para a população um nome que possa ser candidato a governador. Dizendo também que a população da Pichá conquistou e conseguiu, e a população brasileira conquistou e conseguiu nos últimos anos, depois de um regime ditatorial, de 30 anos de ditadura militar, a população brasileira, que a Pichá conseguiu o direito de escolher seus representantes. Para escolher seus representantes, a população tem que ter alternativas. A população tem que ter alternativas. Então, ter alternativas faz parte da democracia. Então, o partido político, o nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, tem que apresentar propostas alternativas para que a população possa escolher. Então, isso faz parte da democracia. Democracia sem alternativa, para a população escolher, sem ter debate, não é democracia. As coisas resolvidas em gabinete, do senador, do governador, do prefeito, isso acaba tirando a alternativa da população poder escolher. Então, eu quero explicar, esclarecer este assunto para vocês, e colocar à disposição, colocar o mandato do Senado à disposição de vocês. Certamente, algum documento será distribuído, para que vocês possam ter aí toda a forma de contato conosco. E o mandato só se faz bem, com objetivo, com resultado, com produtividade, com eficiência, se tiver a participação da população. É por isso que nós estamos aqui hoje, junto com vocês, para colocar o mandato à disposição do Bairro da Penha. Muito obrigado. Obrigado.